Seja bem-vindo a mais uma sexta-feira aqui nesse canal, bem-vindo, bem-vinda a mais um monólogo Desse que vos fala, certo? É um formato que eu tô gostando de fazer e agradeço os comentários, né? Vou pôr no Spotify, eventualmente, tentei fazer essa semana, não consegui nem fazer a gravação, imagina colocar no Spotify, né? Mas agradeço pelas sugestões e vou fazer sim, que às vezes é mais fácil, né? Esse vídeo vai ao ar na sexta-feira e eu espero que você tenha tido uma boa sexta-feira, certo? Espero que você tenha tido um bom dia, ou se você já tá começando o dia, que você tenha um bom dia, né? Então, um forte abraço pra você, eu tô bem hoje, mas eu tô cansado ao mesmo tempo. Por isso essa música, essa música, Campos Elyse, né? Champs Elysees, Francais... Porque eu também sou cultura, cara. Vocês acham que eu sou só um cara à toa que reclama? Eu sou cultura, pô. Olha lá. Olha lá, olha lá. Ainda bem que eu não... Ainda bem que não me enganaram, né, cara? Ah, vai, canta. Canta muito bem, continua. Nunca fizeram isso. E eu agradeço. Hoje, meus amigos, deixa eu ver o que temos hoje. Cadê a pauta, cara? Cadê a pauta, cara? A música vai acabar eventualmente, foi mal... A demora, eu tava procurando minha pauta, cara. É, é basicamente uma conversa que eu tive com os camaradas meus aqui. Achei. Tá acabando, tá acabando. O que vai dar de copyright aqui é brincadeira, mas eu não ligo, porque eu não ganho nada mesmo, lembrando, então... É isso, não entendi o que ela falou, mas beleza. Então, hoje, esse episódio aqui, eu tinha gravado ele outro dia, mas o áudio ficou bem ruim. Pior que esse, acredito, se você achasse que tá ruim, o outro era pior. E eu ia falar sobre... Assim, eu ia só contextualizar a treta dos coaches lá, né? Não sei se vocês estão ligados, é que, assim, é muito da minha bolha, né? Mas, treta do coach, não, pô. Treta de confusão de vendedor de curso. Uma rinha de vendedor de curso, né? Que é uma alegria, né? Se eles tivessem mais rinhas dessas, a gente tava... Tinha menos vendedor de curso. É... Pô, os caras falando difícil, é muito louco, bicho. Porque tu olha, tu vê que o cara fala difícil, ele parece um adolescente. Quando eu era adolescente, e... O problema do adolescente é esse. Ele aprende algo, ele acha que ele é o iluminado, cara. Então, eu aprendi algo, achava que era iluminado, eu ficava pentelhando os outros. Ficava perturbando o meu professor. Ah, isso aqui, tu tá errado aí, e tal. Então... Era tipo essa briguinha, sabe? Eu ia falar disso e tal, mas... Eu ia comentar isso... Mas como um contexto, mesmo, assim. Porque o vídeo é... Eu tô cansado, cara. Eu tô cansado de vendedor de curso. Tech coach, sabe? Eu tô cansado de tech finance. Os caras de finanças, que são coach também. Tipo, de coach finance. Mas no sentido ruim da palavra de coach mesmo. Sabe? É... Eu tô cansado, cara. Tipo assim... E das reflexões que eu tava tendo, e esse monólogo vai ser muito mais sobre a minha bolha, porque é o que eu vivo. É... Eu ficava pensando sobre conteúdos, né? Não sobre o meu, exatamente, mas... Conteúdos que eu sei que são bons. São técnicos. Mas que poucas pessoas consomem. E outros conteúdos que são mais... Entretenimento, né? Eu acho que tem lugar pras duas coisas, naturalmente. Mas o que eu percebi, cara, é que tem gente... Vendo entretenimento... Achando que vai aprender alguma coisa. E... Você não vai. Você vai se entreter, vai ser divertido. Mas você não vai aprender nada. Então... Eu ia começar aqui no vídeo que eu gravei. Antes eu começava dizendo... Eu tô cansado de... De Teo GG. Eu tô cansado de Primogen. E... Se você não sabe, são dois tech influencers, né? Tech coach... Tech coach... Da... Que a gente tem, né? É... E aí... Fui perguntar, né? Tipo, por que tu não gosta do... Do Primogen? E... Assim, não é que eu não gosto do Primogen, cara. Eu... Eu gosto... Eu assistia ao canal dele. Eu tinha um canal. Que era de Primogen, se eu não me engano. E agora ele largou aquele canal. Eu acho que não tava dando dinheiro, né? Porque ele fazia vídeos mais sérios. Embora fossem muito engraçados, cara. Eu gostava muito do humor dele ali, da edição. É... Ele passou a fazer uns vídeos mais longos e tal. Que é... Faz live, corta, bota lá. E... Muito bom, cara. É bom também. Era mais longo, era legal. Mas assim... Primeira coisa que passou a ser um react, né? Então o que ele... É uma live, então... Eu não sei se existe outra live que não seja react na vida. Eu não assisto muitas lives. React que eu tô falando é... A biblioteca não, pô. De reagir às coisas. Então ele pega um artigo. Ele lê... Ele vê um vídeo lá. Aí ele... Desce comentários. Alguns comentários são bons. E aí eu... Quando eu fui me explicar sobre... O Prime... É... Eu lembrei desse dia aqui, ó. E se você tá no... No vídeo, você consegue ver essa... Essa proeza aqui. Que é o dia que o Prime lançou esse vídeo... Gleam. Que é a linguagem de programação Gleam, né? Roda sobre o Erlang. Has been released. Tipo assim, finalmente. Finalmente foi lançada a linguagem Gleam. E... Assim, parece um vídeo inofensivo, mas... É... É... Eu acompanhava o Prime já e... E... Cara... Ele falava que ele nunca tinha feito nada de Elixir ou Erlang. Ele não conhecia muito. Ele não sabia muito da comunidade. Mas... Quando sai um vídeo desse aí... Quando sai uma linguagem nova dessa que é do ecossistema de Erlang... Aí... Não... Finalmente, pô. Tava esperando por isso. Não tinha nada... Nada mais que eu precisava do que uma linguagem nova do ecossistema Erlang. O que é uma mentira deslavada, né, cara? Tipo assim... Não sabe um puto, bicho, da comunidade. Não que eu... Que eu seja um expert também. Mas claramente esse cara não sabe, pô. Porque ele nunca nem encostou em uma linguagem que seja do tipo. Então eu não tenho nem condição, pô. De ele dar conta de saber alguma coisa. E aí você vê que é uma cadeia, cara. Esse vídeo aqui há três meses. Olha esse outro maluco aqui, cara. Eu cortei errado aqui, mas você vê que ele bota um monte de linguagem na thumb. Esse aqui é o Theo GG. Sei lá como é que fala o nome desse camarada. Aí bota um X na linguagem. Aí tá lá o Gleam. Eu cortei errado aqui, mas no vídeo dele... Ele fala... Ah, eu acho que eu tô apaixonado. Tá de sacanagem, meu parceiro. Tá apaixonado, cara? Nunca viu nada, provavelmente, também. Isso aqui é o... Porque isso aqui é a biscoitagem. Entendeu? É isso que faz o Prime quando tá lá na live dele. E tipo, alguém fala alguma coisa, ele... Brasil Mention. Aí começa a fazer gracinha, entendeu? Pra ganhar os biscoitos, pô. Quando ele vem pra cá... Pô, os caras... Ah, o Prime vem pro Brasil. Eu falei, pô, massa. Chegou aqui e fez uma live igual as outras, mano. Tô falando lá de... Diarreia indexada, começando por um. Pô, vai te lascar, mano. Quem liga, mano, pra isso aí, se é com um. É porque Lua é com um. E aquele outro parceiro dele, do Nelvin, que ali... Pô, foda. Maluco foda. Também tava falando. Então assim, pô, mas quem liga, mano, pra isso aí? Tá ligado? Claro, o Prime manja pra caramba, mano. Só que aí começou essa friagem aqui. Essa frescura de... De biscoito, né? E aí... Como qualquer outra coisa de YouTube, de internet... Isso vem pro Brasil também, cara. Esse maluco aqui tem um canal muito bom, bicho. Né? Na imagem agora, o canal de Pedro Pessoa. E assim, eu recomendo que você vá, cara. Você vai lá e... E olha. Tem as coisas boas, viu? Tem um vídeo dele sobre Unicode, que é bom. São bons, são bons. Ele mostra lá. Eu sei que ele faz as coisas de assembly. Mas isso aqui foi basicamente uma cópia dos vídeos dos outros caras. Tá ligado? É basicamente pra pegar hype. Então, você vê que é o mesmo período. Dá três meses, né? Então, é pra pegar o hype. Fim de gol? Até parece, mano. Como assim, cara? Tá ligado? Eu não sei se a proposta de gleam é a mesma coisa de gol, cara. Você tem... Sabe? Então... Esse tipo de coisa me irrita. Então, assim, se o teu... E aí, primeira coisa aqui, ó. Se o teu... Se a tua fonte de informação... Você que tá aprendendo, sei lá, programado. Você quer entrar na área. Você tem acesso a esse tipo de conteúdo. Se o teu cara... Ele faz esse tipo de thumb aqui. Ele tem esse tipo de... De conteúdo. Eu lamento, cara. Você não tá aprendendo, bicho. Certo? Esse mano aqui, o Pedro Pessoa, é diferente. Ele faz conteúdo. Ele tem conteúdo também. Embora, ele faz muita coisa que o Prime também faz. Então, assim, tu vai ver lá que o Prime reagiu a um artigo do WhatsApp. Ele vai lá e reage também. Ah, falou de um não sei o que na Netflix. Ele vai lá e... Mas ele faz diferente. Ele mostra implementando lá e tal. Então, assim... Dá pra ver que é uma... Tem essa referência muito grande. Mas o ponto não é nem os caras, tá ligado? Porque, assim, eu tô falando aqui e parece que eu tô criticando os caras. E uma coisa que a gente conversou foi... Eu acho que eles estão certos. Assim, eles... Escolheram dançar a música que tá tocando, cara. Então, o algoritmo do YouTube pede isso. Ele te entretém. Você assiste por mais tempo. A retenção é maior. Funciona pra ele ganhar mais dinheiro. Você fica mais tempo no vídeo. Todo mundo tá ganhando, pô. O YouTube ganha. O autor ganha. Você ganha... Ganha entretenimento. E aí que tá. Se o teu objetivo for aprender... Não é com esse tipo de vídeo aqui que você aprende, não. Eu acho. Certo? Então, assim, o que eu sei, assim... Quando eu vi, eu falei... Pô, mas é isso, cara. É isso que virou mesmo. Quero ficar... Fazendo essas, sabe? Essas thumbzinhas. Aí sai uma linguagem que ele... Eu nunca, nunca, nem ouviu falar desse projeto. Ele nunca nem... Puxa, ele não fez um... Nunca, nunca fez... Nunca criou um processo em Erlang. Aí ele não. Agora o Glyn saiu, pô. Agora eu tô apaixonado. Não tá, bicho. A verdade é que não tá. É igual aos canais daqui do Brasil, bicho. Que fala de programação. É... E fica falando de Rush pra lá, Rush pra cá. Nunca escreveu uma linha de Rush, cara. Pra que tá falando de quê, bicho? Nunca fez nada, bicho. Então, é cansativo, cara. Você olhar... E às vezes é uma galera... Com bastante potencial que fica presa a isso. Essa é a categoria de Tech Influencer, né? Mas tem uma categoria de... Vendedor de curso. Um pouco mais cotizado, né? O cara faz um curso. Bota lá, o código de ouro. Desvendando os segredos não sei de quê. O maluco lá, o lorinho lá, pô. Vai falar de Git, fala que Git é a máquina do tempo. Assim, é marketável, né? E os caras vendem pra caramba. É... Mas eu acho que assim, cara. Se você é um espectador desse tipo de conteúdo. Sei lá, você... Tá aprendendo. E... Sei lá, comprou um curso... Da famosinha lá que é... Rock City, né? E eu te digo, cara. A Rock City é uma... É um bom passo, tá? Quando eu aprendi a programar, a minha primeira linguagem, entre muitas e muitas aspas, era Portugal. Isso não é uma linguagem, né? Era mais... É uma linguagem, mas tipo assim, não é algo exatamente. Você faz numa plataforma lá. Fazia, chamava Visual G a plataforma. Acho que ainda existe. Não sei se alguém ainda usa. Se usa, pare. Tipo assim, se você tiver opção, não faça isso, cara. Não é uma perda de tempo. Você aprender programação por Portugal é uma total perda de tempo. Aprende uma linguagem de verdade. Qualquer uma. Pra aprender, você não sabe nada. Pra aprender qualquer uma serve. Mas de verdade. Python, Ruby, Elixir, Erlang. Qualquer uma, cara. Javascript. Só pega e aprende. Mas eu comecei por Portugal. E aqui tá o ponto. Pra quem não sabia nada, eu estava no estado de não saber nada de programação. E alguém me ensinou Portugal. Já é alguma coisa. Por mais que seja ruim, por mais que seja ruim, por mais que é um atraso. E a escola faz a gente estudar, sei lá, o primeiro semestre. O primeiro semestre. O semestre que a gente estuda a programação, a lógica, é todo baseado em Portugal. O que é péssimo. Então, assim, são seis meses estudando uma linguagem que é inócua. Você não usa pra nada. Já o curso da Rocket City que você pega, ele vai te dar algo. Ele vai te ensinar alguma coisa, sabe? Só que o que eu vejo é que tem gente, cara, que, eu não sei. Porque a minha entrada na área foi diferente, né? Eu não tive esse bombardeio de informações. Mas tem gente que pega e faz um curso desse. E a próxima coisa que vai aprender é com um curso desse. Ou é com algum tech influência desse, mostrando pra ele, fazendo um marketing absurdo. E aí mostrando como é que... Oh, isso aqui é a nova tecnologia, é o novo não sei o que. Olha como é que eu faço o meu formulário com o Zod e React. Olha como é que eu configuro aqui o meu TypeScript com o Node 20, Node 21, Node 22. Irmão, essa é uma coisa que vai ter sempre. Sempre vai ter um vídeo, sabe aquele tipo de vídeo assim, ah... Top linguagens pra 2022. Se você procurar, tem esse vídeo. Se você procurar, tem pra 2023. Se você procurar, tem pra 2024. E vai ter pra 2025. Porque, de novo, é como o algoritmo é. E quem faz, tá fazendo, cara. Tá ganhando dinheiro e tá certo, pô. Os caras tão trabalhando também. Eu acho que é mais um ponto em que... Eu acho que você pode começar aí, mas uma hora você tem que acordar, cara. Você tem realmente que tentar entender as coisas por você mesmo. Tipo assim, sei lá, chegou... Se chegou o Rodrigo Branos explicando algo. Eu gosto do Rodrigo Branos, inclusive. Porque ele é um cara diferente. Ele faz curso. Ele não tem essa frescura de meter ele no marketing. Ele sabe que o curso dele é bom, cara. Não que os outros não sejam. Mas ele tá lendo, bicho. De que ele sabe o que tá falando. Ele faz, olha, o curso é Clean Architecture e DDD. E é isso. Não tem um nome diferentão. Não tem nada disso. Ele é bem claro e objetivo. Tanto que o curso dele é ao vivo, né? É um absurdo. Nunca fiz, tá? Mas imagino que seja bom, porque eu acompanhava ele desde o tempo do AngloJS. E, cara, é um conteúdo absurdo. Eu li o livro dele de AngloJS e era muito bom também. Então, veja. Eu acho que em algum momento você tem que acordar e tomar suas próprias decisões. E eu tô falando muito da área de programação, porque é o que eu faço no dia a dia. Mas finanças é algo que você também encontra isso, cara. Quando eu comecei, eu estudava pelo Gustavo Cerbasi. Eu li os livros dele. Na verdade, quando eu comecei, eu estudava pela Natália Arcuri, né? Que eram os vídeos. Como eu falei. Só que uma hora você tem que... Uma hora eu acho que, tipo... Não é possível, cara. Que você não sinta esse... Esse incômodo de, tipo, ah... Onde é que vem isso aqui? Onde é que essa pessoa tá falando isso aqui? Então ela ficava sentando, ah, não sei o que é o Cerbasi, não sei o que é o Cerbasi. Eu falei, bicho, deixa eu ver o que é o Cerbasi tem aí pra falar, né? E encontrei os livros do cara. O cara é um absurdo. Manja demais. E de fato, era referência pros vídeos dela. E aí, de aí, a pouco, ela começou a falar de umas coisas que não me agradavam mais. E eu saí. Mesma coisa do Primo Rico. Comecei a falar umas coisas. Eu falei, bicho, esse bicho tá viajando, doido. Isso aí não faz sentido. Justamente porque eu tinha outra fonte de informação, né? Uma fonte mais fundamentada. E assim vai, pô. Depois você pega outras referências. Que é só uma coisa que eu percebi, sabe? Você lê um livro, bicho, e você pega várias referências pra outros livros. É tipo um paradoxo. Você, quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe. É tipo isso, sabe? Mas é o caminho, né? Não tem o que fazer. Você vai ter que avançar. Então, seria essa de você ir acordar em algum momento, né? Você ter esse estalo e pensar, hum, o que será que esse cara tá me falando aqui? De onde é que vem? Quem foi que formulou isso? E entra no outro ponto que... Tem um cara que eu conheço, que, assim, tem alguns caras que eu acabei conhecendo depois que eu vim pra... Que eu entrei na CodeMiner, cara, que são muito bons. Eu realmente achei o que eu procurava lá. Se você vê aqui no canal, tem um vídeo. Em que eu falo, cara, eu queria ver uns caras bons, porque eu queria aprender mesmo. E eu encontrei esses caras. Tem uns caras muito bons aqui. Um deles, em particular... É assim, ele tá famosão já, né? Que ele palestrou num evento aí bem... Bem... Bem grande, assim. Palestrou na Reels Conf, palestrou na DDD Europe. Então, assim, é um absurdo de profissional e de cara que, pô, estuda. É coisa de louco, cara. E aí, tipo, às vezes ele fala de que tem um canal e tal. E eu penso, cara, isso vai ser muito bom. Mas eu... Ele passou nesses eventos e eu fiquei refletindo e falei, cara... Ele não tem tempo de fazer isso aqui. Assim como o Martin Fowler da vida não tem tempo de fazer isso que eu tô fazendo. O Eric Evans não tem tempo. Porque ele tá ocupado fazendo coisas importantes, cara. Tá ligado? Ele tá ocupado palestrando numa conferência internacional de DDD, bicho. Cabe a você, espectador, ir lá e ver o que ele tá falando nessa conf e tal. Porque do jeito que você vê nesses caras fazendo... Ah, eu vou te pegar na tua mão, vou te ensinar de pouquinho em pouquinho aqui. Isso não vai acontecer. Porque, primeiro... Primeiro... Primeiro que o cara tá no outro nível. É uma outra rotação. É diferente. Certo? Segundo, ele tá ocupado. Então, assim, eu acho que é mais um ponto de você acordar e buscar isso. Eu acho que tem níveis e níveis de conceito que você vai avançando e vai tentando encontrar ao longo da sua caminhada, né? E, de novo, eu tô falando aqui mais pelo que eu vivo, né? Mas... É... É algo que... Que eu acho que vale pra outras profissões também. Então, eu fiquei pensando, pô, esse cara... É... É difícil, pô. É difícil. Ele tá ocupado, cara. Mas aí vem o ponto também. Esses caras mais... Esses caras maiores, assim, né? Tipo um... 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 Um Martin Fowler desses, cara. Como eu falei, né? Cabe você ir buscar. Ele não vai fazer um curso. Ele não vai te fazer um curso sobre Enterprise Application. Ele vai te escrever um livro. Ele vai... Ó, tá aqui, pô. É um livro. Ele vai te escrever, cara, sei lá, Dezenas de posts sobre o assunto. Então, assim, não vai ser algo... É... Não vai ser algo, assim... Trivial. Sabe? Trivialzinho, assim. Que nem isso aqui. Vai ser algo fundamentado, pô. É diferente, cara. É diferente. Por isso que você não vê esses caras... Sei lá. Um cara que eu gosto. Brasileiro. Muito inteligente. José Valen. Criou o Elixir lá. É... Muita gente boa. Rejeitou o meu PR uma vez lá no Phoenix com muita elegância. Meu PR no Cowboy já quebrou o projeto dele lá também. Pô, tamo aí. Cara, tu acha que esse cara tem tempo de estar fazendo tutorial de Elixir pra ti, cara? Não, pô. Ele pega e vai numa conf falar, tipo, ó. Design Patterns em Elixir. É isso que ele vai fazer. Tá ligado? E aí é contigo, pô. Ele não vai te fazer um curso. Ele tá ocupado, pô. Tá ligado? Tu tá ligado, pô? Então é isso que pega. Sabe? É isso que pega. E detalhes sobre esse... Eu sigo ele no Twitter, né? É... O José Valen. E... Ele fez uma enquete pra saber sobre qual assunto ele ia falar, né? E a galera voltou e falou... Ele falava os próximos contos. Era muito legal. Quando foi sobre o Design Patterns, ele falou, ah... O PRO é não sei o que, não sei o que. Ele falou, o contra é que eu tenho que ler o livro todinho de novo. Veja como é que a cabeça desse cara funciona. Ele vai dar uma talk de uma hora. E ele vai ler o livro todo. Ele pegou uma referência e leu todinho. Pra ele dar uma talk de uma hora, bicho. Tá entendendo? Ele não vai procurar um curso de Design Patterns. Ele vai ler. Ele vai pegar as referências. Pô, quem é a referência aí? É esse cara. É tal livro. É tal artigo. É tal blog. Vai lá. Estuda. Tira as tuas conclusões. O que é isso que eu tô falando, cara? É saber selecionar mesmo. Tem que ter uma seleção boa. Do que você tá consumindo. Então, se você ver alguém que só compartilha link de TelGG, bicho. Tu só tá assistindo TelGG, irmão. Sério mesmo. E tu tem que refletir se isso tá certo. Se tu tá... Se o teu objetivo é aprender, tu vê se tu tá aprendendo mesmo. Ou se tu só tá sabendo fazer react de artigo e de vídeo. Tá ligado? É isso, cara. Eu tô cansado, no geral. Eu nem vou citar aqui a parada dos coach, dos vendedores de curso lá. Mas um dos caras era o... O curso do cara é o Código de Ouro. O pessoal tinha uma galera meio puta lá. Falando que o curso não funciona e tal. Eu não vou comentar sobre a treta, mas eu deixo uma reflexão, cara. O cara desse, ele montou um curso. Ele fez todo um trabalho de marketing. Pra te seduzir. O nome disso é sedução mesmo. Então ele te convenceu a comprar o curso dele. E, cara, eu vejo que você se frustra. Às vezes porque você tá esperando algo absurdo, mano. Justamente por isso. Que você não teve esse... Esse momento de acordar, né? Tipo, cara... De novo, eu tô fazendo... Ai, eu lembrei de uma coisa. O cara queria terminar, mas eu lembrei de uma coisa. Eu vi alguma coisa de... De algum anúncio do Descomplica, que agora é a universidade, né? Chamado micro certificados, cara. Cara, tu acha que é um certificado que te capacita, cara? Sério mesmo. Eu tenho um micro certificado, sei lá, em redes. Eu tenho um micro certificado em PHP. Sério mesmo, cara. Tu acha isso? Descapacita é tu estudar, mano. Deixa de vagabundagem. Vai ler, vai estudar, vai praticar, vai treinar. Jesus. Mas eu lembrei disso. Então, assim, às vezes você fica nessa. Ah, eu quero ter esse certificado. Aí você faz um curso. Aí faz outro curso. Você fica nessa espiral. E você fica criando expectativas. Aí você cria essa expectativa. O curso não te supra o que você achava que ia te suprir. E você fica indignado. Ou, às vezes, você fez um curso desses que te prometia do From Zero to Hero em um mês, sei lá, dois meses. Você conseguiu. Você até conseguiu a tua vaga. Mas aí na hora de trabalhar você sentiu que não é tão simples assim. Uma coisa que eu tenho falado para os meus companheiros é isso. A vida, cara, ela é mais do que o livro da Sandy Metz. A vida, ela é mais complicada do que o livro do Clean Code, cara. Ela é bem mais complicada que aquilo. Então, assim, tem coisas que você só vê na prática. E devido ao tipo de conteúdo que você consome, você cria ilusões na sua cabeça. Boas. Ilusões de que vai ser tudo ótimo. Ilusões de que vai ser tudo ruim. Mas é o que você consome. Você praticamente não tem uma opinião em cima disso. Porque você é aquilo que você está consumindo, né? E aí você consome só isso. Você não tenta tirar conclusões próprias e fica nessa. Aí você se frustra. Entra no emprego desse, se frustra. Aí o que acontece? Sei lá. Estava tendo esses layoffs aí. Você vai ser passado, bicho, em layoffs. Não tem jeito. Porque você não performou direito. Porque você não conseguiu entregar. E aí vem mais frustração, mais frustração. Sabe? Na vida, cara. Não se dedica mesmo. Tenta ter uma opinião própria. Esse tipo de reflexão é mais para esse tipo de profissão que exige você pensar mais. Quando eu era padeiro, eu fui padeiro já, eu não pensava sobre isso porque eu sabia como fazer um pão. O procedimento era o mesmo todo dia. Então é isso. É só ter cuidado para não errar nada. Que tudo ia sair igual. Mas nesse tipo de profissão que eu tenho, você provavelmente que escuta aqui tem, que é de programador, essas coisas, é um exercício de pensamento. Se você não pensa, eu já falei isso antes, você é igual a todo mundo, cara. Todo mundo que faz curso. Todo mundo que é curseiro. Curseiro de Udemy e tal. São todos iguais, cara. Porque se você só faz aquilo e todo mundo faz aquilo, vocês são todos iguais. Você não dá o próximo passo, você não dá essa acordada. Mas é isso, cara. Eu estou cansado. Cansado mesmo de Primogen. Estou cansado de Tel GG. Estou cansado dessa thumbzinha com a cara impressionada. Eu estou cansado, cara. E eu espero que você canse em breve também. Para que você procure algo a mais. Beleza? Eu fico por aqui. Agradeço a sua audiência nesse dia de hoje. Um bom fim de semana para você. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.